Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou lá na casa da minha mãe, a gente vai fazer um almoço lá, sabe? E um churrasquinho e tudo mais. Então, eu vou levar vocês comigo, tá bom? Vamos? Oi, pessoal, e o almoço hoje vai ser aqui na casa da minha mãe, ó. A minha irmã tá cortando aqui um tocinho pra fazer o feijão tropeiro, olha. E a gente também vai fazer um churrasquinho e eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? Aqui eu já coloquei a sobremesa pra fazer, pessoal, olha, é um pudim. Quando estiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Aqui está a couve, ó, pra pôr no feijão tropeiro. Agora tá picando a linguiça desfumada, ó, pra colocar no feijão. E olha o tocinho, como que tá rendendo, gente, olha. Vai dar bastante banho aqui, ó. Uma delícia, né? A gente aqui ama. Olha o que nós temos pro nosso churrasco, pessoal, olha. Aqui tem tulipa, tulipinha. Aqui tem linguiça. Aqui mais linguiça, ó. Acho que essa daqui é linguiça de porco. E aqui a gente tem... Bife pra assar, ó. E bisteca. É isso. A couve já está cortadinha aqui, ó. O torresminho já está pronto, olha como rendeu a banha. Uma delícia, olha só. Agora colocou a couve aqui, ó, junto com a linguiça desfumada. Depois vai jogar o... Depois vai jogar o... Tem eles todos ali, né? Aproveita. Agora colocou o feijão, olha. Agora colocou o feijão, olha. Agora mudou de vasilha, ó. Tem que ser numa bacia. O que você vai pôr aí agora? Um pouquinho de sal, deixa eu ver. Aqui o sal agora. Um pouquinho de pimenta do reino. O que é que é que é, Nilce? É misturado. Está misturado, é? Cominho e tudo. Deixa eu ver. Agora já está colocando a farinha, olha. Mexe. Mexe. Esses negócios que não separam. É. Fica muito embolado. Agora o torresminho, olha. Vai ficar muito bom, hein? Muito, muito bom. Dá pra pôr mais um pouquinho de farinha ainda. Gente, está pronto, olha. Feijão tropeiro. O cheirinho está muito bom. Olha, pessoal, já está prontinho. Minha irmã colocou numa vasilha mais bonitinha, olha. O que não pode faltar também é uma saladinha de maionese, que é muito bom. Minha família está toda reunida aqui, pessoal, olha. Ainda falta gente, ainda. A churrasqueira já está ali. Isso aqui, meu irmão. Paraná. Olha, já está. Olha, já está no ponto. Gente, o almoço já ficou pronto, olha. Arroz, nosso feijãozinho tropeiro. E aqui é saladinho de maionese. Agora vamos almoçar. Agora eu vou almoçar. Olha o meu prato. Maionese, arroz, feijão tropeiro. Olha, gente, está uma delícia. E a nossa sobremesa também já está pronta, olha. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Na hora de desenformar, quebrou. Olha só. Mas o importante é que está bom, né? Olha só.